Música Divas e divos que me acompanham aqui no canal Hoje eu vim trazer mais um vídeo pra vocês E hoje eu vim falar de favoritos do mês de outubro São produtinhos que eu usei nesse mês de outubro que passou Que eu amei Então eu quero mostrar quais foram pra vocês E se vocês aí querem conferir Já deixa o seu likezinho aqui pra mim Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito E ativa o sininho aqui abaixo pra você receber em primeira mão Todas as notificações dos vídeos aqui no canal Então, vem E o primeiro produtinho que eu trago pra vocês É essa máscara aqui Que é a Drama Queen Pimenta Rosa da Lola Cosméticos Essa daqui é na versão para cabelos lisos Mas não vai muito por rótulos não Porque essa máscara aqui é bem nutritiva E serve para todos os tipos de cabelo Principalmente você que tem o cabelo bem ressecado É cacheada, loira, alisada, lisa naturalmente Serve para todos os tipos de cabelo Ela é livre de proibido Não contém parafina líquida, óleo mineral, petrolatos Ela é liberada para no e low pool Ela é uma máscara de regenerador capilar antifriz E aqui fala que ela contém o extrato de pimenta rosa A cana de açúcar, o tamarindo, nori, rosa polar, canela, acácia senegal, proteína de baobá, óleos de oliva e jojoba Ela é bem nutritiva mesmo Ela é branquinha, mas é aquele tipo de máscara que vai ficando transparente quando você aplica no cabelo E ela não é tão consistente Tem um cheirinho de frutas cítricas, né? Me lembra muito o cheiro de laranja Ela é maravilhosa E eu amei usar essa máscara, né? Eu estou amando usar E o segundo produtinho que eu trago para vocês é essa linha aqui Meu Liso Progressivado da Salon Line Que é uma linha que eu testei e eu estou amando O shampoo e a máscara, né? O shampoo é bem hidratante, conserva super a progressiva Ele deixa o cabelo bem macio Ele é branquinho, perolado Tem a resenha de todos os produtinhos que eu estou mostrando aqui para vocês Tem resenha no canal Por isso que eu não vou falar detalhadamente sobre cada produto, tá bom? E a máscara também é maravilhosa, né? Ela contém a proteína da seda, ceramidas, queratina E ela é assim, olha, branquinha, bem consistente Tem um cheirinho muito agradável, muito gostosinho E ela é muito boa, deixa o cabelo bem alinhadinho E bem hidratado mesmo Então eu estou amando usar esse produtinho O produtinho que eu trago para vocês também é uma linha que eu estou completamente apaixonada Eu estou amando essa linha aqui, estou amando usá-la É a Ai Que Babado da Vita Seiva, gente Que tudo E super baratinha Também tem resenha dela aqui no canal O shampoo é maravilhoso, bem hidratante Eu gostei, né? Ele é bem babentuzinho E a máscara é assim, olha Teia, efeito teia E ela é branquinha, mas com aquele aspecto transparente que eu gosto Ela é maravilhosa, é consistente Tem um cheirinho, toda a linha, um cheirinho bem agradável E toda a linha é liberada para low pull Ela é muito boa, essa máscara aqui Ela é maravilhosa A base dela é quiabo e babosa E eu amo produtos que contém babosa na sua composição Então essa linha aqui, olha, eu estou amando usar E outro produtinho, né, gente Que não poderia faltar nessa lista de favoritos de outubro É a máscara, né, maravilhosa De babosa da Salon Line Essa máscara é incrível Vale a pena Porque ela, além de boa, é barata Ela é assim, olha Branquinha, bem consistente Não cai do pote Ela tem um cheirinho muito gostosinho Mas é típico da Salon Line Eu não achei muito diferente Mas a máscara é incrível Ela derrete os fios Ela contém a babosa, o alecrim, o óleo de mamona Ela é muito boa Ela é liberada Ela não contém sulfato, petrolato, esparabeno, óleo mineral Ela é uma máscara incrível Se você não usou, não testou Use essa máscara Porque ela é muito boa E o custo-benefício é melhor ainda, né Porque ela é boa e barata E outro produtinho que eu também trago pra vocês É esse shampoo aqui Da Vita Seiva Cavalo Real 10 ativos que agem da raiz às pontas Estimulando e acelerando o crescimento Esse shampoo aqui é maravilhoso Muito bom mesmo Ele é assim, olha Meio cremezinho Mas é transparente, né Ele tem uma corzinha assim Meio laranja, assim Só que ele é daquele tipo de creme Que é transparente Ele é muito bom Quando você aplica ele Você sente uma refrescância Como se tivesse menta, assim, né No cabelo É muito gostoso Ele contém armica Ortiga Ele contém a provitamina A O óleo de rício No germe de trigo A biotina Vitaminas C, E, F, P e B5 Ele é muito bom Eu estou amando usar esse produtinho aqui E ele também está nos meus favoritos E último, mas não menos importante Está esse produtinho aqui Que eu testei há pouco tempo Que eu recebi aqui no canal, né Da nossa parceira aqui do canal As Plenicosméticos Que é um produto muito bom Eu não estou falando que é bom Só porque eu recebi Até porque a maioria dos produtos Que eu faço resenha aqui Falo que são bons E são bons mesmo Foram comprados por mim Então, esse produtinho que eu recebi Ele é maravilhoso Ele é assim, olha É branquinho Não é tão consistente Ele cai do pote Tem um cheirinho de laranja também De frutas cítricas E ele é uma selagem Em apenas 60 segundos, né Ela promete selar os cabelos Em apenas 60 segundos E ela é muito boa mesmo Ela dá uma selagem Só que é aquela selagem de nutrição Ela deixa o cabelo bem alinhadinho Serve para todos os tipos de cabelo Não contém química, gente Não tem formol Nada que vai alisar o cabelo, não Ela nutre o fio Ela contém o óleo de macadâmia De ojom e de argam Então ela vai dar uma nutrida no fio Assim, selando e deixando o cabelo mais alinhadinho Eu amei o resultado desse produtinho aqui Esses foram os produtinhos do mês de outubro Que estão super aprovados por mim E se você aí gostou Deixe o seu likezinho aqui pra mim Se inscreva aqui no canal se você não é inscrito E venha participar e acompanhar todos os vídeos aqui no canal Um grande beijo pra vocês Fiquem com Deus E até os próximos vídeos Tchau Tchau